Persegui meu amigo usando hack sem ele, percebi Fala aí rapaziada, pra quem não conhece, parceiro, eu sou o Tiff e hoje estamos em mais um vídeo Tá, eu sei, eu devo um pouco de explicação Ontem, antes de ontem, acabei não postando um vídeo, mas é porque tem um motivo E o motivo vocês estão vendo aqui atrás Graças a Deus, rapaziada, consegui montar o meu estúdio Então, rapaziada, na verdade, tá 50% ainda, falta a outra parte É que vocês não conseguem ver, mas a outra parte tá sem a espuma Mas agora eu posso ficar tranquilo, posso gravar tranquilamente Sem ter que irritar nenhum vizinho, nem nada do tipo Porque agora não sai nenhum som E antes da gente continuar com o vídeo, eu só queria agradecer a vocês Querendo ou não, foram vocês que me ajudaram a criar meu estúdio E da mesma maneira, espero eu, eu ajudo vocês com meus vídeos e tudo mais Gostaria de falar que vocês me ajudam também Porque, pô, desde que eu comecei, eu sempre quis ter o meu cantinho Eu sempre quis ter meu espaço, meu estúdio E com a ajuda de vocês eu consegui, rapaziada Então, meus sinceros, obrigado pra todo mundo Beleza? Mas, voltando no vídeo Agora, eu vou falar um negócio pra vocês Tem um comando aqui na New Era Que é muito bom Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Tem um comando aqui Que eu simplesmente posso saber a localização de qualquer pessoa Literalmente qualquer pessoa Eu só preciso saber o ID da pessoa, tá ligado? Pra vocês terem ideia, ó Tá vendo que tem o ID daquele maluco ali, ó É 8306 Ó, se eu usar o comando 8306 Ó Vai aparecer que tá ali atrás, ó E se eu ir, ó Ó lá embaixo, no mapa, tá ligado? Ele vai, ó Ele tá voltando Fudeu, vou ser assaltado Opa, e aí? Oi, você? Eu mesmo Ó, não vou ser assaltado não, véi Tá louco Não, tá Eu vou embora daqui Os caras aí mesmo Logo quem? Logo o Coutinho, rapaziada O DJ Coutinho Ele tá jogando aqui, ó Tá louco, tá louco Vou ter que dar fuga nele Mas o negócio é o seguinte, rapaziada Eu combinei com um amigo meu Que eu vou estar perseguindo ele Nas fugas que ele for fazer Só que eu vou estar utilizando esse comando, ó Rapaziada Quero só ver qual que vai ser a reação dele Porque, mano, não aparece em nenhum lugar Não aparece em nenhum lugar Não, por exemplo, se eu tiver com o UAU ligado Vai aparecer lá que eu tô com o UAU ligado Tá ligado? Só que esse comando não aparece E aí que eu vou Aí que o negócio vai ficar louco, fechou? Antes desse vídeo continuar Não esquece de deixar o like aí Se inscreve no canal E agora o negócio vai vir potente, meu parceiro Vambora Vamos lá, então, rapaziada Eu tô com o Play aqui O outro dono do New Era Que, inclusive, o IP tá na descrição, obviamente Se você quiser colar, brota aí Você já entra numa facção Já vou deixando bem claro Se entrar no New Era Você já chega em facção Se você for de facção, hein? Mas o negócio é o seguinte O Play me chamou aqui, rapaziada Porque ele falou que queria testar uma fuga Contra mim E eu falei Quero só ver, meu parceiro Quero ver se eu vou conseguir perder Se a fuga vai ser boa Então, rapaziada Vamos ver qual que vai ser a fuga Você tem alguma coisa pra dizer, o Play? Então, é que eu sei, assim, que você é um pouquinho bom na futura Eu também não vou falar coisas demais Não, com certeza Você é um pouquinho bom Aí eu andei treinando Obviamente, isso é melhor que você, né? Mas aí eu andei treinando e queria que você me perseguisse Beleza Não, vambora, então Vambora, então Pode começar se quiser Vamos indo Começar de leve Começar de leve Maravilha Por enquanto tá fácil Por enquanto tá tranquilo Eu não começar Tu quer dificuldade de começo já? Não, pode começar do jeito que você preferir Pode começar fácil, médio e... Tranquilo Mudido Uh Ó Isso aí eu não esperava não Isso aí eu não esperava não Sim Beleza Opa, ainda te vi Estou escutando o carro Hum, você virou aqui Beleza Tá tranquilo, tá tranquilo Acho que eu tô te vendo aqui Beleza Já perdeu Vixi Olha aqui atrás, aqui Tá Não foi? Vixi, boa Tá de sacanagem comigo? Tá de sacanagem? É, tu conhece Ah, pô, pelo amor de Deus Que conheço Daí é a coisa mais básica que a galera faz Aí, ó Coisa boa Coisa boba Tranquilamente, meu Tranquilamente Sim Beleza Ah Deixa eu ver Eu acho que não sei se eu já subo nível Aham Aqui também, né? Ah, pode Fica tranquilo, meu Fica tranquilo É, tá tranquilo ainda, meu parceiro Mas é que é complicado usar a fuga de um cara que entende, né? Não, parça Todas as fugas que você for fazer Eu tenho certeza que tu não Cara, eu duvido de você conhecer uma fuga que eu não conheço, meu parceiro Eu duvido Tranquilo Vamos ver É 100 reais no Pix pra quem ganhar Vai mesmo? Vai apostado mesmo então? Vai apostado mesmo? 100 reais no Pix Então bora Fechou, ó Eu tenho... Eu confio que eu vou ganhar Oi? Eu confio que eu vou ganhar Então maravilha Maravilha Ó Eu tenho... Eu tenho uma... Uma coisa de... Um minuto Se eu não te achar em um minuto Por exemplo, deu fuga Mas se eu não te achar em um minuto Eu te pago 100 reais Fechou? Aí é fácil Só bora Vai ter que dar fuga e se esconder Porque se eu achar, meu parceiro Tá, tranquilo Você não vai achar Ó Vamos ver, ó Ó Tá em 8 minutos de vídeo Tá ligado? 8 minutos Mano, se chegar em 20 minutos E você não tiver dado fuga Pode saber que você vai ter que lançar o Pix na minha conta, meu parceiro Tranquilo Vamos ver Tranquilo Ah, hoje eu vou comer um Big Hoje eu vou comer um Big Mac Pode chegar tranquilo Meu parceiro Cara, você não devia ter colocado dinheiro, não Tá, meu parceiro Já vou deixando bem claro aqui pra você Opa Eu ia se dar uma freada do nada, né Se eu falar pra aí Não tem saída, não O cara já veio É, meu parceiro Vai achando que é O que mais tapa peixes Logo eu, moleque piranha Meu Deus, cara Cadê, cadê 9 minutos E sumindo Vambora, vambora Opa Tem que apontar, pode dar fixo? Vamos lá Como a gente vai fazer? Pode, pode, pode Pode, fechou Porque o negócio é fugir mesmo Não furar o pneu, né Pra facilitar pra você Fugir da mesma maneira que você tá confiando no seu Eu confio em mim Beleza Agora eu quero ver Isso aqui é fácil Tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo Opa Tá tranquilo O cara é Tem uma de ré aqui, velho? Vou de ré Não, tá louco Não vou dar calma aí Opa Tranquilamente Vambora, vambora Vou tentar fazer uma Que essa aqui é matadora Se eu acertar Ó Já pode jogar o Insta aí no Pix Pode desistir e acabar o vídeo Vamos ver O que que você vai fazer? Não vai fazer o que eu tô pensando Ele viu o vídeo, rapaziada Aqui, ó Ó o counter dela aqui, ó Ó o counter dela aqui Ah, cara Caraca, foi certinho, meu parceiro Foi certinho Não tem Tem quanto tempo Só pra mim saber Tá, ó 11 minutos Você tem 9 minutos Ah, clássica Clássica, né, meu parceiro Nossa, ferrou Clássica, mas ferrou É Fuga Clássica, mas ferrou Peraí Irmão, eu já tô longe Já quer que eu te manda a chave fixa Calma aí, calma aí, meu parceiro Calma aí Que eu vou fazer o seguinte Eu tô indo Já tá contando aí, já tá contando Você tá escondido? Como que tá? Eu tô escondido Tá longe, irmão Esquece que tu não acha mais Tá com quantos segundos? Quantos segundos? 20 segundos já 20? Ah, não chegou O carro desligado Ah, pelo amor de Deus, né É muita sorte É muita sorte Não é possível Não é possível, meu parceiro Pelo amor de Deus, né Não é possível Irmão, ah, cara Tem quanto tempo de... Cara, ó Deu 12 minutos agora Não é possível, irmão Caraca Inovou, tá? Inovou Nossa senhora Eu só tava sem cinto O meu problema foi que eu tava sem cinto Ai, meu Agora pronta Olha Mas eu te falei que eu melhorei, cara Eu te falei Não, tô vendo, tô vendo O cara viu meu vídeo, eu tenho certeza Aquela fuga lá, certeza Olha E agora, hein? O que que você vai aprontar? O que que você vai aprontar? Agora eu quero ver Você virou Tá bem escondido O The Play Sei lá, né Vai que, né Vai que eu não vejo, né Tá louco Ai, o carro tá sabão Cara, não querendo te apressar Mais 13 minutos, tá? Tá Vamos ver O que que você vai fazer, meu parceiro Ele não vai querer fazer o que ele fez Nossa Caralho Nossa, buguei aqui, véi Ferrou Nossa, ferrou Voltei, tranquilo Cadê? Cadê? Tá contando aí? Tá contando aí? Tá contando Conta aí, conta aí Agora deu bom Agora deu bom Caralho, cadê o C, véi? 15 segundos, véi 15 segundos, véi Não acha nunca mais 25 segundos já É GG, rapaziada Já quer encerrar o vídeo? Fazer um fixo Encerrar o vídeo, caramba Encerrar o vídeo, caramba O que que foi? Ah 40 segundos Caralho 40 segundos Porra, tá contando o como aí, meu parceiro Não, não, não Tá contando o como aí, meu parceiro Irmão, irmão Não, não, não Espera, espera Não, eu vou olhar nos logs Pode olhar nos logs Pode ficar trancando Ah, tá pagando dinheiro Os caras que é loubado Pode ficar tranquilo Cara, eu passei aqui em cima aqui, ó Eu passei aqui em cima Eu vi teu carro, meu parceiro Pode olhar aí, fica à vontade Não tem nada Aí, ó, não tô usando o UOL, mano Eu tô falando, véi Você não usou o UOL, irmão? Não, eu não sei, véi Eu tô te falando Você acabou de olhar nos logs aí, véi Mano, muita sorte, então, né? Não, mano, eu passei ele em cima, tá ligado? Eu falei, ah, mano, já que ele correu aqui Então ele deve ter se escondido, né? Por aqui Eu passei ali em cima Eu vi ele ser escondido ali, velho Eu falei, ah, tá de sacanagem, né, meu parceiro? Vamos embora, vamos embora Você viu lá de cima? Eu vi lá de cima Eu passei em cima de você Tá bom Então, deixa eu ver se eu lembro de uma aqui Hum Se eu gostei de ficar dando fuga nos óculos, né? Ó, 15 minutos, hein? Faltam 5 minutos, hein? 5 minutos pra poder fazer essa brincadeira Fazer acontecer Tranquilo, tranquilo Ó, ajuda Mas garantindo que a minha vitória é só a sua derrota Maravilhoso É, meu parceiro Hoje tá sendo um dia de luta E vai ser um dia de glória pra mim, né? Dia de luta É porque eu dei mole Eu não negociei Se a gente tivesse combinado 30 segundos, sei lá Pra depurar as minhas caixas Ah, não, isso é de sacanagem, né? Isso é de sacanagem Já tinha ganhado Tá, cara É de sacanagem, né? Acho que é aqui? Opa Você já sabe, né? Ah, deprei fugas, deprei fugas Não Ah, acho que eu já sei É uma fuga sua É uma fuga sua Mas eu não tô achando Eu não tô achando Eu vou brincar quietinho Bincadeira Ó, atrás de você Atrás Lá pra trás Atrás da loja de roupa Que tem ali na frente Atrás? É uma loja de roupa Ali na direita, embaixo Aí tem um Atrás dela tem um bico Naquele bico É aqui Isso Tá vendo que tem um bico Não, reto aqui, ó Vamos lá Ah, tá Já sei, já sei, já sei Ó, eu já sei o que você quer fazer Tem quanto tempo, então, pra gente finalizar? Ó, 16 Tá, 16 minutos Tem 4 minutos Oxi, a grátis tá quebrada aqui, o pessoal Tá É normal, é normal Nossa senhora Não, não, não Ferrou Ferrou, ferrou muito Ferrou, ferrou Só que achar o combo Só que achar o combo Ferrou, pior que essa pluga é pelona mesmo, véi Calma Sai Sai Até Consegui sair Até tem como Mentira Consegui Show Tá Cara, eu dou meu jeito, né, véi Eu não vou ficar parado em nenhum lugar Eu vou meter o pé Já tá contando aí? Eu não vou perder esse reais, não Já tá contando aí? Ah, já passou uns 20 segundos Olha aí, olha aí, ó Conta de novo aí, olha Mas conta olhando pra trás Não, não, não Conta olhando pra trás aí Eu parei Conta olhando pra trás aí, meu parceiro Não, não, eu vou parar Não, eu vou parar O quê? Não tem como você ter me achado Marcos, qual é que tem, véi? Eu só fui reto, véi Eu poderia ter descido Eu poderia ter ido É, mas é tipo assim É probabilidade, tá ligado? E eu tô, tipo assim Eu tô sobre tudo hoje Tá ligado? Proabilidade, cara Eu vou olhar Se não, cara Se não usar o UAU, cara Não usei, véi Como assim, cara? Você tá usando o RAC Não tô, véi Por que a senhora tá usando o RAC? Não é possível Mano, eu tô falando Hoje eu tô muito sortudo, tá ligado? Muito, muito sortudo Se eu jogar na Mega Eu acho que eu ganho, mano Ó, tá 17 minutos Irmão Eu não sou 17,46 Cara, não é possível Você tem 2 minutos Eu falei, mano De tantos dias de luta Hoje chegou o dia de glória, meu parceiro Cadê? Sei lá É que você tava olhando os vídeos Faz umas, sei lá Umas wallride Uns becos Uns pulos Tanto faz, véi Quero só ver Você tava olhando os vídeos Já vai dar 20 minutos, né? É, ó Acresenta mais 12 Acresenta mais 12, então 18 minutos aí, ó Cara, ó Vamos fazer o seguinte Quando eu der 20 minutos Você tem uma última fuga Pra você tentar fazer Tá, beleza Pode ser? Beleza Ó, 18 e meio Só o corno do editor Trabalhar e cortar o vídeo certinho Que o vídeo vai ficar tão grande assim Não, tá É Você falou o corno do editor Boa sorte Boa sorte Que o que ele vai... Sem certeza Que ele vai usar assim Tá louco Vou nem falar qual que é o ventilador do Play Que mora no Rio de Janeiro Que isso Que isso, cara Que isso, cara O que não? É aquele da consul lá Que é baratinho Não, com certeza É, pô Tranquilo Vai pé, fica bem Deixa os cariocas Deixa os cariocas assistir esse vídeo Calou, calou Caralho Porra, papo reto mesmo Fechadão com os cara Com os cria Ainda? Ainda Irmão, não sei É, acho que é por aqui A Dual Ride, né Hum, acho que eu já sei O que você quer fazer Caralho A vida direita Eu assisto seus vídeos, cara Eu sou seu fã, cara Eu sou seu fã, cara Você acha que eu mito pra você Quando eu falo que eu assisto o vídeo? Deixa eu correr aqui Ah, não tinha minhas dúvidas Mas eu... Não! Eu capotei Irmão Agora GG o Wingame GG 100 reais no Pix Meu parceiro Não é possível, velho Não é possível, velho Não é possível, velho Que eu capotei aqui Tá, deixa eu ver o único Que você pode ter ido Ah Tá Cara Agora eu vou me espalhar Cara, você é esperto Tá ligado? Eu acho que você pode ter feito Isso daqui, ó Então Tá contando aí, né? Oi Que caralho Alguém que saiu aí Alguém tava assim Sim, tá invenção minha Ah, não Ah, cara Cara, ó 20 minutos, velho Quer que eu possa te mandar o Pix aí já, velho? Manda o Pix aí Manda a chave Vou mandar, vou mandar Pera aí Eu posso te mandar aqui no teu privado Só esperar o Pix dele aqui, rapaziada Ó Tranquilamente Tô esperando, hein Tô esperando Pode mandar 100, né? Isso 100 sim 100 sim A gente vai ter que marcar uma revanche Valeu 200 Tranquilo Tranquilo Suave O dobro O dobro ou nada Depois a gente faz o dobro durante 10 vídeos Até chegar em 10 mil Ah, não Vai ser a grana mais fácil que eu já ganhei Aí, rapaziada Aí, rapaziada Mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu ver se não aparece nenhum dado seu, né? Ó, rapaziada Pixão de 100 Daquele jeitão Padrão, tá ligado? Padrão Obrigadão Rapaziada Comenta Se foi sorte do Tiki ou não É, comenta Porque eu fiz uma julga boa O cara só mexe Ah, cara Cara, depois faz o seguinte Depois dá uma olhada no vídeo lá Mas presta bem atenção nos mínimos detalhes E como eu te achei, fechou? Como assim? Eu não tô te entendendo Só ver o vídeo aí já era E como eu te achei, fechou? E como eu te achei, fechou? Deixa eu te entender Não ser uma jovem Obrigado.